Eipa e para! Hummm, é bom demais, Júnior! Bota, 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 bota E ela chega aqui no baile com shortinho bem curtinho Quando chega o papai pra botar devagarinho Ela chega aqui no baile com shortinho bem curtinho Quando chega o papai pra botar então Bota, 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 bota Ai pai, para Bota, 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 bota Ai pai, para Bota, 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 bota Ai pai, para Bota, 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 bota Ai pai, para E ela chega aqui no baile de shortinho bem curtinho Quando chega o papai, vai botar devagarinho Ela chega aqui no baile de shortinho bem curtinho Quando chega o papai, vai botar então Bota, 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 bota аю pra iguara Bota, 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 bota аю pra iguara Isso é o rei da Paraíba, o criador do batidão DJ Massinho, DJ Júnior E o gordinho de Aguadirica É bom de maio Elton Cedês, potência Eu tava quietinho O rei, o rei, o rei da Paraíba